São 3 mil metros de extensão, mas que não recebia manutenção há muito tempo. É a chamada estrada Coronelzinho que liga as estradas Coronel à Paulista. Ela recebeu melhorias recentemente com adequação e limpeza de caixas de contenção de águas pluviais. A dificuldade dos moradores era escoar a produção de leite. Com a situação bem precária, os moradores até desviavam desse trecho, devido aos buracos e outros pontos que eram tomados pela areia. Esse é apenas um dos trechos dos mais de 600 quilômetros de vias sem pavimentação que pertence ao Morama. Por isso que em épocas de chuvas, o escoamento da produção é sempre prejudicado devido às erosões. E quando está seco, o problema é a poeira. E para melhorar tudo isso, foi necessário renovar a frota de máquinas na tentativa de dar conta de tanto trabalho. Além disso, implementos e caminhões também foram renovados para ampliar os serviços de readequação, eliminando os problemas nas estradas da região do município. Segundo o prefeito, os estragos estão sendo recuperados na medida do possível, mas a malha viária é muito grande. As principais já receberam atenção que ficam próximas ao distrito de Lovati, Serra dos Ourados e na redondeza de Vila Nova União e Nova Jerusalém. Música